Eu não sei o que virá, o que acontecerá, aos meus sonhos tão diversos, amanhã o meu ser se alegrará, outros planificarão. Qual amanhã eu não sei, qual será o futuro pra você, se não se arrepender, dessas coisas tão erróneas, qual será nesta vida o teu fim, se continuar assim. Venha logo pra Deus, como será, seu amor será feito de sofrer, ou delícias de prazer. Qual será, seu orinão te dar, como explicar, seu proceder. Nossa vida é um farol, esclarece a luz do sol, ou então fica sem brilho. Volte logo pra Deus, deixa esse lugar. Vem assim como eu, volte logo pra Deus. Vem assim como eu, volte logo pra Deus. Como será, seu amanhã. Será, será feito de sofrer, ou delícias de prazer. Qual será, seu orinão te dar, qual será, seu horizonte final. Nossa vida é um farol, ou então fica sem brilho. Nossa vida é um farol, esclarece a luz do sol, ou então fica sem brilho. Nossa vida é um farol, esclarece a luz do sol, ou então fica sem brilho. Volte logo pra Deus. Amém. 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 Amém.